Por favor. Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido da Ecológica Os Verdes, eu gostaria de saudar os subscritores desta petição, membros da Comunidade Portuguesa na Suíça e, sobretudo, aqueles que estão aqui hoje connosco, que através deste instrumento pretendem que seja assegurado aos filhos dos imigrantes o ensino da língua portuguesa, como aliás se prevê na nossa Constituição. E, portanto, em boa rigor, os membros da Comunidade Portuguesa na Suíça apenas pretendem que nesta matéria se cumpra a Constituição que os governos têm pura e simplesmente ignorado, os anteriores e, sobretudo, o atual. E o que se está a passar na Suíça é apenas um exemplo daquilo que se está a passar em muitos países pelo mundo fora. Mas, naquilo que se refere à Suíça, o governo, este governo, não procedeu à substituição de professores, o que deixou já, neste ano letivo, mais de 800 alunos dos cursos de língua e cultura portuguesa sem aulas. E os alunos que ainda frequentam esses cursos, são cerca de 15 mil, correm o mesmo risco, uma vez que os professores portugueses estão impossibilitados de continuar a exercer a sua profissão na Suíça por razões salariais. Mas a Suíça não é, infelizmente, caso único. Na Bélgica, a redução dos horários do ensino do português levou ao encerramento de turmas, o que fez com que muitos lusodescendentes deixassem de ter direito a aprender a língua e a cultura portuguesa. E isto ocorre, apesar de não se ter verificado qualquer diminuição no número de inscrições dos alunos em relação aos anos letivos anteriores. Por todo lado, chegam notícias de professores sem horário e outros com horários incompletos. E o que é que diz o programa do governo a este respeito? Diz o governo, no seu programa, que vai acautular um serviço eficiente no ensino e divulgação da língua portuguesa no mundo. O programa do governo assume o compromisso, e passo a citar, o governo vai eleger o ensino do português como âncora da política da diáspora. Mas, até diz mais, o governo vai criar, em colaboração com entidades públicas e privadas, um conjunto o mais alargado possível de bibliotecas e da língua e da cultura portuguesa a distribuir pelos países e comunidades onde se fala a nossa língua. Estamos, assim, perante um conjunto de propósitos e compromissos do governo com os quais até concordamos. No entanto, a realidade tem-nos mostrado uma prática em sentido exatamente oposto. Este governo não tem feito nada nesta matéria. Pelo contrário, tem vindo a piorar a situação. Segundo algumas estruturas sindicais, entre junho e outubro do ano passado, Sr. Deputado Carlos Pasco do PSD, eu vou repetir, entre junho e outubro do ano passado foram eliminados horários, professores que não foram substituídos, professores que não foram colocados por anulação do concurso, o que levou a uma redução de cerca de 100 professores e 100 mil alunos sem aulas. Sr. Deputado do PSD, isto já foi com este governo. Isto já foi com este governo. Ou seja, o PSD e o CDS apresentam-nos um programa do governo que nada tem a ver com aquilo que o governo tem vindo a fazer. E é muito pouco digno estar sempre a tirar a culpa para os outros. Fazer como abstrus. E isso é o mais fácil. Para terminar, dizer apenas que os verdes consideram que é imperioso investir a sério no ensino e na promoção da nossa língua e na nossa cultura no estrangeiro, mas também porque consideramos que é necessário respeitar a Constituição e respeitar também os portugueses que se encontram espalhados pelo mundo, acompanham as preocupações dos cidadãos que subscreveram a presente petição e vão votar a favor, naturalmente, das iniciativas legislativas que também estão em discussão e que vão no sentido das pretensões dos peticionantes. Muito obrigado.